Que porra! Ele te machucou? Não, não foi nada. Eu só tô de saco cheio dele, esses joguinhos de meta. Acontece nada, aquele é um puta narcisista. Eu juro que amanhã eu vou dar pra outro e vou mandar uma foto. Que que foi? Não vai fazer isso. Amiga, a gente já viu um milhão de brigas de vocês e no fim é sempre a mesma coisa. No dia seguinte você perdoa e volta com ele. Pronto, falei. Sei lá, talvez dessa vez seja diferente. Sei lá, você merece coisa melhor. Mas, olha, se você perdoar ele, eu vou te amar do mesmo jeito. Que fofinhas. Que fofinhas.